Bom dia a todos e todas. Meu nome é Maria do Perpétuo Socorro Setúbal Ferreira, é um nome gigante. Então, tem gente que me chama de Maria, tem gente que me chama de Perpétuo, tem gente que me chama de Socorro. Ao longo desses 53 anos de vida, eu tenho sido chamada de tudo quanto é nome. Inclusive, ultimamente, tenho sido xingada por conta da reforma da Previdência. Mas eu queria falar com vocês, porque os companheiros apresentaram muito bem dados e a nossa história. E a nossa história é uma história de precarização. É um trabalhador precarizado na essência. A história dele já é precarizada. Ainda que, em determinados momentos da história, ele tivesse atendido por toda a legislação trabalhista, ele era precarizado, porque ele trabalhava sem uniforme ou sem equipamento completo individual, em toda a movimentação dele, era realmente disposição absoluta a agrotóxicos de toda a ordem. Os companheiros falaram aqui do estímulo. Eu assisti, na minha história de trabalho no Ministério da Saúde, na antiga Sucã, chefias obrigarem o trabalhador a beber a água da caixa d'água que já tinha sido colocado, o Teme Foz. Era obrigado, na frente do morador. E era uma situação muito interessante naquele momento, e que perdurou por um bom período, que a hierarquização do trabalho era militarizada. Então, você tinha o inspetor-geral, o inspetor de campo, o guarda-chefe e o guarda que tatuava nas casas. Então, até o modelo de trabalho era um modelo de muita tensão, de muita cobrança. Eu ainda assisti o período do relógio, obrigado a estar com o relógio, se a botinha estava certinha. E eu vi exigências também com relação à farda, que era uma espécie de farda, caque, absolutamente bem passada. Mas a preocupação com a utilização do inseticida era zero. Trabalhadores que faziam a cauda para o tratamento espacial, o BV, nos espaços de perifocal, era feito com a mão. A preparação da cauda era com a mão. Então, todo esse histórico, muito bem apresentado pelos meus companheiros do Sinti Saúde, Sinti Espreve, e os dados que foram apresentados, eles estão tendo agora o seu momento de agravamento. A gente vai vendo o adoecimento dos companheiros por doenças como câncer, que já o Malation deixa claro o adoecimento por câncer, mas a gente também assiste alguns companheiros com mal de paxo, com 49 anos, que é um caso que eu acompanho. e tenho ido ao subsistema integrado de atenção à saúde do servidor do Ministério da Saúde. Esse trabalhador, inclusive, já foi assediado por uma das médicas que o atendeu, porque ele está naquela fase de enrijecimento do paxo, então, tocou na mão dele, amolece a mão, por favor. Aí ele não conseguia amolecer a mão, aí ele foi falando, que a senhora pega na outra que a outra está mole, essa realmente não consigo. E tomando, prolopa, hoje ele está com 51 anos. E a oferta que lhe deram de aposentadoria é a proporcional. Eu já acompanhei um caso de câncer também, ele fez todo o tratamento de câncer, ele tinha 44 anos também, a oferta de aposentadoria era proporcional. E isso agrava o quadro de saúde do trabalhador, porque ele já está... Ainda que o Parkinson, no caso do Parkinson, não tenha evoluído o quadro para o tremor, ele já está em depressão profunda, ele já não consegue ter os movimentos finos da mão. Então, isso é um problema que a gente tem que encarar. E esses são os que ainda estão sobrevivendo, porque nós temos um grupo aqui de WhatsApp, que, às vezes, em uma semana, a quantidade de mortos é absurda. Gente jovem, gente que ainda poderia atuar, ainda que eu tenha muitas diferenças com a reforma, e são muitas, total, essa atuação não poderia ser interrompida pela morte ou por adoecimento. Poderia ser interrompida por uma aposentadoria digna, não por morte e adoecimento. Mas aí eu queria tratar com vocês, assim, finalizar, porque eu sei que o tempo está curto e fui muito bem contemplada pelos companheiros dos outros sindicatos. O Sintracef é um sindicato geral, é o maior sindicato da América Latina e é um sindicato que integra vários órgãos e vários órgãos que têm problema, obviamente, de saúde do trabalhador. Mas nenhum igual o problema que a gente tem com os trabalhadores que atuam no combate a vetores nessa longa história que a gente tem. São os mais adoecidos e são os que pedem mais ajuda. E, contraditoriamente, ficam adoecidos, pedem ajuda, mas tem momentos que se escondem e a gente não consegue encontrar eles. A gente perde eles. Eles vão se cuidando, tentando sobreviver, não querem abrir mão, às vezes já estão com aquele abono de permanência, não se aposentam, continuam, inclusive, tendo contato com inseticida para ter o abono de permanência, estar com o contra-cheque consumido por empréstimos. Então, esse é o nosso trabalhador, é o trabalhador que a gente sobrevive, que vem sobrevivendo a essa situação. Mas, agora, a gente está tendo um problema mais grave que foi muito bem colocado pelo Tales, amei a sua intervenção, que foi a questão da reforma da Previdência. Essa, sim, vai ser muito pior para ele. Se já havia uma dificuldade para a gente, enquanto sindicato, enquanto trabalhador, para fazer essa luta no enfrentamento, inclusive, contra os agrotóxicos que vinham entrando e agora, com essa brilhante ministra da Agricultura que nós temos, liberou tudo, está tudo liberado, aumentou essa dificuldade. Que, associada aos trabalhadores que estão no trabalho nos municípios, que são muito precarizados, contratados temporariamente, agravou mais ainda. Claro que o nosso trabalhador ainda tem algum... O trabalhador do Serviço Público Federal ainda tem alguma legislação que o protege, tem... Não dá para chamar de privilegiado à medida que tem contato com o inseticida. mas tem alguma coisa, tem alguma coisa que vai ser exterminada, porque esse modelo de... Essa deforma da Previdência, porque a gente não dá para chamar de reforma, é uma deforma, ela vai realmente acabar com a possibilidade desse trabalhador trabalhar ou se aposentar de forma digna. Então, esse vai ser um desafio que não é pouca coisa. A gente vai ter que brigar com coisa que a gente já tinha conquistado em 1943. Vai ter que brigar contra coisa, a favor... Fazer com que retorne uma Constituição que o Partido dos Trabalhadores não quis assinar, mas ainda era uma Constituição cidadã. Nós vamos ter que enfrentar isso. Que, ainda que a gente tenha esses problemas que a gente já debatia das dificuldades de sobrevivência da classe trabalhadora e da gente ter tido uma reforma importante em 2003, que é uma reforma importante, que criou o tal do FUNPRESP. Os modelos de capitalização são muito onerosos e não podem ser... assemelhados a uma seguridade social, não podem nem ser comparados em investimento de alto risco. E aí a gente vai ver que a nossa situação enquanto trabalhadores, os trabalhadores que atuam no combate a endemias, se a gente não tiver um projeto de trabalho nessa linha que o Hebel está colocando, que é uma linha muito boa, que é tentar dialogar com a população, mas a gente tem outras questões que não dependem só do trabalho imediato do agente de combate a endemias ou do guarda de endemias ou do agente de saúde pública. São as questões de saneamento, são questões ambientais que são de responsabilidade do Estado. e a gente vai ter que aprofundar a cobrança no sentido de realizar isso. E aí eu queria agradecer a vocês pela presença, a mesa, e muito obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.